Empresários estão investindo cada vez mais nessa nova maneira de fazer compras. Em Nova Friburgo isso não é diferente. A novidade agora é um site voltado especialmente para o setor de lingerie. A proposta é fazer com que os compradores de outros estados possam conhecer a diversidade das peças da cidade. A tragédia de 2011 diminuiu muito a vinda dos turistas e do turismo de negócios para cá. As pessoas que vinham comprar na Ponte da Saudade pararam um pouco de vir e nesse momento foi muito importante a gente começar a colocar os produtos aqui do Polo de Moda Íntima na internet para vender. Nesse momento o sucesso foi muito grande porque as pessoas não queriam vir para cá mas queriam continuar comprando. Apesar da facilidade e da comodidade, as compras pela internet devem ser realizadas com cautela. Alguns cuidados devem ser tomados e o advogado dá as dicas. Em primeiro lugar você tem que saber qual é o domínio. Você vai comprar na internet? Então você tem que ver o seguinte, todo site que tenha BR, que tenha domínio brasileiro, nacional são sites mais confiáveis. Se você comprar de qualquer site ou através de um Facebook, através de uma pessoa você vai ter dificuldades. Imagina você comprar num site internacional, você vai reclamar de quem? Você vai ter que ir lá no país fazer uma reclamação judicial para tentar obter essa questão. Então essas preocupações tem que se ter ao comprar na internet. Os consumidores brasileiros estão ampliando cada vez mais as opções de compra para a internet. Segundo pesquisas, 52 milhões de pessoas utilizaram a web ao menos uma vez para adquirirem um produto. Somente em 2013, mais de 90 milhões de pessoas compraram online pela primeira vez. Com todas as precauções tomadas, Bruno e Arthur compram diversos produtos de sites brasileiros e estrangeiros. Vale a pena justamente talvez pelo preço. Geralmente, se souber pesquisar bem na internet, o preço sai bem mais barato que em comprar em lojas da própria cidade. Dependendo do site onde eu compro, eu vejo se tem bastante indicações de pessoas. Tento conhecer pessoas que já compraram, saber se chegou direito o produto, para realmente não vir danificado na viagem. E eles garantem que tudo o que compraram até hoje são de qualidade. Mesmo com alguns atrasos, tiveram sucesso nas compras e indicam esse tipo de comércio. Eu indico muito comprar pela internet. Acho muito melhor do que comprar ao vivo, porque você, como eu já falei, não precisa sair de casa. Pode escolher com mais facilidade, mais devagar. E normalmente tem um tratamento especial para que você possa receber a mercadoria.